A Universidade Federal da Paraíba vai trazer informações para a gente sobre Bergui Lima e também como é que está o trânsito nesse horário aí na Via Expressa Padre Zé. Bom dia, Vanessa. Oi, Fábio. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham no Tambaú Notícias, primeira edição. Fábio, hoje pela manhã, eu e minha equipe estivemos na Câmara Municipal de Bahia para repercutir uma decisão da quarta vara mista de Bahia em que o juiz definiu a perda do cargo de Bergui Lima. Com essa decisão, Bergui Lima deixaria, por exemplo, de poder exercer cargo político e até de contratar serviços também através do poder público. Além disso, ele iria perder os proventos, o salário de prefeito que desde o dia em que ele foi preso em flagrante, dia 5 de abril do ano passado, que ele vem recebendo. Cerca de 20 mil reais mensalmente que ele vem recebendo. Até o momento, a Câmara lá de Bahia ainda não foi notificada oficialmente. Mas agora, pela manhã, estava sendo votada uma denúncia, se eles iriam aceitar ou não uma denúncia de cassação de Bergui Lima. Então, daqui a pouco, já deve haver alguma definição se essa denúncia vai ser aceita ou não e será formada uma comissão para poder analisar e chegar a uma decisão final. Então, isso, ao longo da nossa programação, a gente traz esse resultado lá da Câmara Municipal de Bahia. E com relação ao trânsito, Fábio, por aqui na Via Expressa, Padre Zé, está tudo tranquilo. A gente está bem aqui próximo ao contorno da UFPB, que faz a ligação para a BR-230, para a Avenida Pedro II. Por aqui, o trânsito está fluindo muito bem. Os carros passando por aqui de forma bastante tranquila. Então, são essas as informações que eu trago na manhã de hoje. Volto com você, Fábio. Obrigado pelas informações. A Vanessa, ela permanece aí, porque daqui a pouquinho, ela participa do Tambaú da Gente, trazendo informações daqui a pouquinho de assaltos que estão acontecendo aí nas dependências da UFPB. Já, já, com a Karine Tenor, tá bom? Vou para o intervalo.